Camus não invento palavras pra exprimir esse momento Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria Até Deus sorrir pra nós, não vem-se formar a nossa imagem Nosso céu, nosso céu Coração explode pela boca e a nossa voz fica louca De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo, e o nosso amor é lindo E nos faz felizes Mas o mundo nos chama loucos Por que falamos os dias na rua, nos chama loucos Por que contamos estrelas no céu, nos chama loucos Por que tatuamos nossa imagem, no coração E cai neve em todas estas sois E até no rádio, dedicam-nos canções O mundo rendeu-se o nosso sorriso Somos exemplos do parraíso Formamos um par perfeito Formamos um par perfeito E em nossas chamas, Pai, é O sorriso encontra Como é doce beijo Como é doce beijo Mas o mundo nos chama loucos Por que falamos sozinhos na rua Nos chama loucos Por que contamos estrelas no céu Nos chama loucos Por que tatuamos nossa imagem, no coração Nos chama loucos Mas o mundo nos chama loucos Por que falamos sozinhos na rua Nos chama loucos Por que contamos estrelas no céu Nos chama loucos Por que tatuamos nossa imagem, no coração Por que tatuamos nossa imagem, no coração Amor 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 Amor